Seguimos em frente e vamos conhecer um pouco melhor aquilo que conseguem fazer as redes sociais connosco e com a sociedade de uma forma geral. Quer ter maior atenção, quer ser um elemento diferenciador, ouça a próxima conversa. Olá, caríssimo! Olá! Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu nunca te vi com... Sem nada na mão, sem nenhum equipamento, sem estar em direto para o YouTube ou o Facebook. Não estás bem, tu? Estou normal. Ou é normal, ou é normal, exatamente. É isso que eu quero chegar lá, tu não estás bem. Espero que sim. Olha, vamos falar de algo que me parece muito interessante. Até, olha, estava a pensar no meu caso da Beatriz, que é uma jovem designer, estilista, com certeza, que trabalha muito através das redes sociais, o que é o seu mercado, o que são os seus clientes. Como é que nós podemos, de alguma forma, trazer aqui o maior sucesso a uma jovem estilista? Um excelente exemplo. Não é? Sim, sim. Ou a uma pessoa qualquer que esteja em casa que quer ter um maior retorno através das redes sociais. É preciso ter aqui alguma ciência. A Beatriz ainda está ali. A Beatriz, vim com a coleção 2020 já. Eu já estou uns anos à frente, assim, não preciso mudar de coleção. Ah, já está em 2020. Portanto, não preciso até lá de mudar. Beatriz, é um excelente exemplo. Realmente muito jovem e que está a utilizar já as redes sociais, como acabaste de demonstrar, para ter a sua marca nas redes sociais. E, portanto, isto aplica-se a qualquer setor. Seja a quem está a iniciar a carreira, quem acabou o seu curso, ou está a fazer o seu curso, e à procura de novas oportunidades profissionais, quem está em mudança de atividade, há muita gente também a mudar de atividade, ou até um negócio que está a lançar. E há várias coisas que se podem fazer. Então, uma delas é a mais base, que é ter o seu website ou o seu blog. Aqui, a grande barreira, muitas vezes, é o know-how que é preciso ter, ou o investimento. Então, o que eu recomendo é o wordpress.com, que é uma plataforma mais utilizada em todo o mundo, em que permite criar um blog ou um site em poucos minutos, muito facilmente. Seja para uma designer estilista, seja para quem está a fazer um curso, quem tem um negócio, tem uma empresa, em todos os casos é aplicável e é importante. E não substitui as redes sociais, complementa, porque esses resultados são indexados pelo Google, porque é uma outra forma de apresentar conteúdos. Portanto, um site ou um blog, importantíssimo. Primeiro passo. E pode-se começar com a versão grátis, que chega perfeitamente. Depois, uma outra questão é, nas redes sociais, utilizar as redes sociais de uma forma eficiente. Claro que temos que utilizar o Facebook, temos que utilizar o Instagram, temos que utilizar o LinkedIn também, especialmente importante para quem está a iniciar a carreira, tem que ter um LinkedIn. Esse já não é um fator diferenciador, é um fator que todos têm que ter. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. E há uma função nova, até interessante, quem já está na progressão de carreira, em que é possível agora, eu ativar uma opção, para que os recrutadores saibam que eu estou à procura de novas oportunidades, mas sem o meu empregador saber. Ela! Então, o que é que acontece? Quem tem o perfil de recrutador, que está a recrutar pessoas, consegue ver que aquela pessoa está disponível, os perfis não mais não conseguem. Para já está só nos Estados Unidos e Reino Unido, mas em breve estará disponível para todo mundo. Portanto, é uma função interessante. E no LinkedIn, para além de preencher todo o seu perfil, ter em dois idiomas, que é importante, há também um fator diferenciador interessante, e que a maioria não está a fazer, que é utilizar o Pulse, que é um blog dentro do LinkedIn, para publicar conteúdos da sua área de interesse, da sua área de competências. Porque hoje em dia, o mais importante que estar à procura de uma nova oportunidade é ser encontrado por essa oportunidade. E a melhor forma de ser encontrado é partilhar ao mundo aquilo que eu sou e aquilo que eu sei. E às vezes é muito importante também aquilo que eu sou. Às vezes as pessoas preocupam só aquilo que sabem, mas muitas vezes as pessoas são recrutadas para aquilo que são. Aquilo que sabem, aprendem. Com o tempo. Aquilo que são... Vocês estão verdade. Eu estou poético hoje, não é? Não, mas é verdade. É verdade. Porque assim, o que eu sei, provavelmente muitas pessoas sabem. E o que eu sou, acho que é difícil... És única, exatamente. Como todos têm a sua personalidade única. Claro. Olha, estou-me a lembrar de uma situação. É normal, as empresas que procuram um profissional de marketing digital costumam-me contactar para ver se eu encontro alguém com o perfil certo. Lá está, mais uma vez vem o perfil, que é o conjunto, aquilo que sabe, mais aquilo que a pessoa é. E apesar das empresas não dizerem, a verdade é que até o processo de recrutamento, o fator diferenciador foi realmente as competências pessoais, os soft skills daquela pessoa. E um erro muito frequente, as empresas pedem-me o perfil, eu tento encontrar esse perfil, já que tenho muito contato com essas pessoas, consultorias, formações, etc. E tenho uma grande dificuldade. E estou a falar só das pessoas de marketing digital, não estou a falar de contabilistas, advogados, outras áreas mais clássicas. Então, na área de marketing digital, o que é que eu faço? peço para me enviarem, publico a informação que eu tenho, e peço para me responderem com o melhor link. Não peço para me enviarem um CV em PDF, nem peço para me enviarem o LinkedIn, porque isso toda a gente tem. Eu quero um link, ou um link, e eu clicar a ficar impressionado, ou bem nem eu ficar impressionado, eu perceber o perfil daquela pessoa. Então, imaginas quantas pessoas me respondem com o link? Quase nenhuma. Claro. Profissionais de marketing digital, portanto, não estou a falar de outras áreas de cá não tão digitais. Portanto, imagino as outras que não trabalham, então, a sua marca pessoal no mundo digital. Estou-me a lembrar de um caso, até de uma rapariga que encontrou um emprego, graças a ter criado um site em Wordpress. O primeiro ponto que eu referi, que quase ninguém faz, criou um site em Wordpress, e que me permitiu, eu nem estive a ver muito bem as competências, porque vi na Diagonal que tinha as competências, por acaso tinha dado até uma formação com a qual eu conhecia, mas a forma como organizou o site diz muito como é que ela é. Estava tudo muito bem arrumadinho, era uma pessoa muito metódica, e para aquela tarefa isso era importante. A forma como fazemos as coisas revela a nossa personalidade. E, portanto, foi um fator diferenciador, uma coisa básica, um blog, um site, mas pode-se ir mais além. Pode-se criar um vídeo, isso já poucos fazem, e para criar um vídeo, não precisa ter competências super. Pode fazer um vídeo muito simples. Eu costumo dar muitas vezes o exemplo do Nuno Durão, aliás, sim, penso que é Nuno Durão, que foi um português, um criativo, que fez um vídeo, simplesmente com fotografias, e que isso mudou a vida ali. Portanto, há muitas formas de se ver vídeos de uma forma muito simples. Ou então, uma outra forma, estou-me a lembrar também, de um centro de formação. Posso só fazer aqui um parênteses? Claro que sim. Arnaldinha, não é isso, eu vou pôr o avental, deixem-me só explicar ao público, eles estão a dizer que o meu micro está com um problema, não é? Eu tenho que trocar de micro. Não é? Isso. Ah, eu sei que tu querias que eu trocasse o micro, estou vestida, não ia-me pôr nua aqui no programa. Eu ponho o avental, homem, não é por causa disso, eu troco o micro. Pode-se continuar. Vamos já falar na questão de uma entidade formadora que recebia imensos TVs, metade de formadora já com muitos anos, muito conhecida, e eu perguntei quantos TVs já recebeu em vídeo? Estás a imaginar a resposta também, zero. Formadores, portanto, e os formadores a principal competência é saber comunicar em vídeo, zero. E disse-me, ah, mas recebi uma vez um currículo numa imagem, visual, e gostei muito e chamou para a entrevista. Uma imagem. Sim, mas hoje em dia acho que as pessoas já estão mais atentas a isso e já fazem coisas muito curiosas, já há... Algumas fazem, mas a maioria... Há agredações muito giras. Algumas fazem, é verdade, mas a maioria continua a não fazer mesmo o mais simples. Olha, tenho aqui um... Trago aqui dois sites muito simples. Adoro essa tua capa, é bem bonita. É. Olha, por acaso, na altura, queria comprar preto e trouxeste esta, que era a que menos gostava. Olha, acho giríssima. Fica com mais estilo, não é? Eu vi logo que tinhas de ter aí qualquer tecnologia ao teu lado. Ah, sim, sem tablet ou telefone, não. Aí sim, tu te sentes nu. Ah, sim, sim, é isso, Sentimos-me sem avental. Claro. Então, temos aqui este site, que é o Inhancecv.com. Eu vou tentar virar talvez para aquela. Não, não precisa mexer. Não precisa mexer. Exatamente. Eles vão mexer. Ok. Olha, eles que trabalham. Eles que trabalham, exatamente. Ok, cá está, já se consegue ver. E aqui temos, numa imagem, este site é grátis, vou mostrar aqui outro, muito visual, muito esquemático, temos aqui exemplos, portanto, Inhancecv.com. E aqui, grátis, vocês conseguem criar um CV em uma página. muito simples, visual. Existe um outro, que é este, que é o Stringingly, que cria um site através do nosso LinkedIn automaticamente. Existe ainda um outro, que é mais conhecido, que é o Branded.me, que também cria um site através do LinkedIn. E, portanto, são aqui três formas. Também temos o Canva, que eu já cheguei a falar aqui há uns programas atrás. O Canva, que também cria CVs, canva.com. E tem lá um template para criar um CV. Portanto, existem vários serviços para criar um CV visual em uma imagem. Podem também criar em vídeo. Aí já requer um bocadinho mais criatividade. É uma questão de ideia, não é uma questão de ferramentas. É uma questão de ideia. E depois, também nas redes sociais. Muito importante é partilhar o conhecimento. E hoje em dia pode-se fazer de uma forma muito simples. Posso fazer com o Facebook Live. Imagina-se da área, sei lá, recursos humanos. Então, vou fazer uma Facebook Live, partilhar um tópico sobre recursos humanos. o YouTube. Também posso ir lá partilhar vídeos sobre esse assunto. Aliás, o YouTube tem a ferramenta Google Hangouts que permite fazer... Google and... Google Hangouts. Ah, Hangouts. Que permite fazer entrevistas em vídeo com outras pessoas que estão distantes fisicamente, até 10 pessoas. Eu posso convidar outras pessoas para entrar em entrevista comigo. Eu já utilizei essa ferramenta muitas vezes, já acumulou 300 mil visualizações às várias entrevistas que foi fazendo ao longo do tempo. Espetacular. Portanto, estes vários meios em conjunto, ao partilharmos conhecimento. É claro que esta é uma jogada a médio e longo prazo, mas como é a nossa vida, ou a nossa vida profissional, também não é uma jogada a curto prazo. Então, ao partilhar conhecimento vamos conseguir despertar atenção. E hoje em dia ainda são poucos que o fazem, mesmo com os recursos grátis e simples de utilizar. E há um grande desafio para fazer. E com base nisso, criei um curso grátis, totalmente grátis, online, que as pessoas podem fazer. Este homem é uma canseira, ele não para. É que podem aprender, então, como criar o seu site e o seu blog, como otimizar o seu LinkedIn, como criar um currículo em imagem, como este, ou um currículo em vídeo. E podemos achar o link na nossa página Facebook? Sim, vascomarques.com barra marca. Pronto. É fácil. Vamos colocar, então. Começa no dia 31 de outubro, 100% grátis, 100% online, tem um grupo até para poderem colocar questões. O vídeo está sempre disponível. Sim, mas para colocar questões, isso? A qualquer hora, vão colocando as questões e elas vão sendo respondidas. E tu vais respondendo? Exatamente. Queria ser a inversão também do tipo entrevista, como estava a falar há pouco? Sim, também vai haver algumas sessões que são em direto e que as pessoas podem colocar em direto, mas de qualquer modo, a qualquer momento, a sincronamento, podem colocar as questões e interagir. E, portanto, este é um contributo porque eu verifiquei, dou muitas conferências em universidades também e mesmo nas formações, verifiquei que a maioria não faz o mínimo por desconhecimento, claro, não faz o mínimo, com as ferramentas de redes sociais, de social media, website e blog. E, portanto, este é um contributo para poderem levar até ao mercado as suas competências pessoais e profissionais. És uma máquina? Espero que não. Espero que não seja uma máquina. Uma máquina profissional. Claro, uma máquina profissional. Deixamos então o convite a todas as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho do Vasco e como podem ter um maior retorno através das redes sociais. www.vascomarques.com e com certeza que chegam às diferentes informações que necessitam. www.vascomarques.com barra marca para estarem mais informados e para se tornarem uns verdadeiros especialistas. Não tanto como o nosso Vasco, mas melhores. Nunca se sabe. Não. Não é respeito. É por isso que este é o nosso convidado todas as semanas. Com muito gosto. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. 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 Obrigada.